Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha guarda, intercedei por mim. É com este ato de fé que começamos a nossa oração. Jesus, creio que estás aqui. Sei que me ouves, que posso falar contigo daquilo que quiser, mesmo sem palavras. Tu já sabes o que vai dentro de mim. Mas a oração é também conhecer-te, querer conhecer-te cada vez melhor. E por isso é normal que nestes 10 minutos com Jesus, se utilize muitas vezes o Evangelho. Aí está a vida do Senhor e aí está também aquilo que Ele nos quer dizer. Ora, o Evangelho que hoje se lê na Missa é um Evangelho que nós temos lido e meditado muitas vezes nos últimos meses, quase no último ano. Aquele Evangelho que o próprio Papa Francisco utilizou para rezar naquele momento extraordinário de oração pelo fim da pandemia em Roma. Já foi em março de 2020. É o Evangelho em que São Marcos nos recorda aquele momento em que Jesus está com os discípulos na barca e levanta-se uma grande tempestade, as ondas eram enormes, enchiam a barca de água e Jesus, no meio daquilo tudo, a dormir. Até que os apóstolos o acordam e dizem Mestre, não te importas que apareçamos? Com certeza que te lembras perfeitamente desta passagem do Evangelho. Muitas vezes terás meditado na atitude de Jesus, naquele medo dos apóstolos, na semelhança com esta situação toda que estamos a viver. Mas eu tenho que confessar que me distraí quando tentei voltar a imaginar os apóstolos ao lado de Jesus, a acordá-lo. Distraí-me, vê lá, com uma publicidade que passava há muitos anos na televisão e penso que agora também continua a passar e que é o contraste absoluto com toda esta situação de Jesus, com os apóstolos, aquela agitação das águas. Eram aqueles anúncios do Capitão Ígulo. É uma personagem inventada, bom, imagino eu, não fui investigar, para vender os douradinhos de peixe. Imagino que ao longo dos tempos o Capitão Ígulo foi um verdadeiro herói para muitas mães quando era preciso dar peixe aos seus filhos. Já se sabe, aqueles dias terríveis em que ao jantar era peixe e ainda por cima, no final, era a vez de lavar a louça. Como é que é possível sobreviver a um dia destes? Com o Capitão Ígulo. O Capitão Ígulo resolve o problema fazendo os douradinhos. Havia até um anúncio que dizia... Bem, mas porquê que eu me estou a lembrar agora do Capitão Ígulo? Eu já disse que era uma distração, mas tem um sentido. É que com o Capitão Ígulo era tudo muito fácil. Ver os anúncios daquele Capitão experimentado no mar, que navegava num barco impressionante, cheio de crianças à sua volta, todas divertidas, era uma maravilha. Ainda por cima tinha uns douradinhos que até dava mesmo vontade de comer. Toda a gente queria seguir o Capitão Ígulo. Bom, que contraste tão grande contigo, Senhor, com o Capitão Jesus, na barca, com os apóstolos, mas eles não estavam todos contentes, estavam tristes, estavam aflitos. E não havia douradinhos para comer, pelo contrário, se a tempestade continuasse, eles é que se iam transformar em douradinhos. E no entanto, Jesus, tu és Deus. Por que estais tão assustados? Ainda não tendes fé? Perguntares tu aos apóstolos e talvez possas perguntar o mesmo a mim. Às vezes gostaria que a minha viagem contigo, o seguir-te, fosse algo tão fácil como andar com o Capitão Ígulo, de um lado para o outro, só as coisas a correrem todas bem. Mas mesmo quando há dificuldades, eu posso estar alegre e eu tenho motivos para estar contente, porque estou ao teu lado, estou na mesma barca que tu. E é isso que interessa. A agitação pode ser muita, posso ficar muito aflito e muito preocupado, mas ao olhar para ti, renovo, quero renovar a minha confiança em ti. O Papa, quando comentava esta passagem do Evangelho, perguntava-se em que é que consiste esta falta de fé dos discípulos. E dizia, não é que deixaram de crer nele, pois invocam-no. Foram ter com Jesus e acreditavam nele e por isso é que o acordaram. Mas, diz o Papa, vejamos como o invocam. Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas. Pensam que Jesus se tinha desinteressado deles, que não cuida deles. Entre nós, nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer, não te importas de mim. É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais de nós do que ele. Jesus, aumenta a minha fé. Eu sei que te importas comigo. Eu sei que tudo isto pelo qual estamos a pensar não te é indiferente. E, no entanto, o que é que me pedes agora a mim? Pedes-me que seja um outro Cristo? Que saiba abraçar a cruz com alegria? Que dê esse testemunho de fé também às pessoas que estão ao meu lado? Que pense mais nos outros? Que demos esse testemunho cristão à nossa volta? Agora, que tantas pessoas precisam desse testemunho? Por que estás tão assustados? Ainda não tendes fé? Sim, aumenta-me, Senhor, a minha fé. O Papa Francisco dizia ainda, porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Senhor, bem preciso que me aumentes a minha fé. Bem preciso que me ajudes a tirar partido destas coisas ruins. Ofereço-te agora mesmo essas dificuldades pelas quais estou a passar. Pode ser que alguns estejam a passar por dificuldades mais sérias, como estando mesmo doentes, necessitados de mais ajuda. Ou pode ser simplesmente aquelas dificuldades próprias de uma pessoa que já está cansada, com pouca paciência. Senhor, ofereço-te isso. Aceita isto como uma oração. Dá-me, Senhor, também a esperança. Uma esperança que se apoia nessa certeza de que Tu estás nesta mesma barca que nós, que Te importas connosco. Uma esperança que se torna mais viva quando, leio este momento em que Tu te levantaste, falaste ao vento imperiosamente e disseste ao mar, cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se uma grande bonança. E os discípulos perguntaram ao ver aquilo, quem é este homem? Pois nós temos a resposta. É o Salvador, Deus e homem verdadeiro. Senhor Jesus, faz crescer também em mim a caridade. Que sejamos nós todos, também neste tempo difícil, como aqueles primeiros cristãos, de quem se dava este testemunho, vede como se amam. Estamos todos neste barco, Senhor, ao Teu lado, e queremos salvar-nos todos. Algo que o Papa também repetia quando comentava este Evangelho. Dizia, assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar estrada, cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Aumenta-me, Jesus, a fé, a esperança e a caridade. Maria, minha mãe, nossa mãe, ajuda-nos a todos a seguir Jesus, mesmo quando segui-lo não seja uma viagem de barco do Capitão Eagle, mas seja uma viagem um bocadinho mais turbulenta. que talmente encontremos a Ti e a São José nessa viagem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda por os pôr em prática. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Amém. Amém.